E aí, grisados do YouTube, Kira Fala, nós estamos aqui para mais um episódio de Minecraft Industrial E sejam bem-vindos ao episódio mais OP, mais demorado, mais complicado de se fazer de todos, galera, da Minecraft Industrial Então, galera, o que eu tive que fazer aqui, galera? Vocês vão falar, pô, sei lá o que, isso aí não vale, sei lá o que, que pronto, 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 acabou Mas, o que vai acontecer aqui nesse episódio? Além de eu precisar de muita Draconium Dust, vocês podem ver que eu tô num cometa pegando Draconium Dust A gente vai precisar de muita, mas muita Headstone Então, por esse motivo, eu vou ter que abrir um mundo de um mod que eu mesmo criei Na verdade, eu fiz o remake dele, né? Eu vou ter que abrir o mundo de Headstone, do War Dimensions, galera Por que que eu vou ter que fazer isso? Pelo bem de vocês Se vocês querem ter aqui o vídeo hoje completo, tudo que eu quero fazer hoje, vai ter que ser assim Outra coisa foi que eu configurei o Draconic Evolution Eu não tinha configurado ele ainda, mas eu descobri essa configuração antes desse vídeo Que tem uma configuração pra... de raridade do cometa Essa raridade, ela está em 10 mil por... do jeito que ela vem, né? Por padrão, ela vem com 10 mil de raridade Quer dizer, encontrar um cometa do Draconic Evolution é super, super difícil O que que eu fiz? Eu peguei essa configuração que estava com 10 mil Eu diminuí ela pra 5 mil, quer dizer, eu deixei a metade do que estava E por incrível que pareça, eu achei que 3 cometas, um do lado do outro Então, parece que já tinha um gerado, acho que aquele ali que já estava gerado De antes mesmo de eu fazer essa configuração Que eu já tinha visto ele E depois, como esse chunk não estava carregado, eu fiz essa configuração Deu pra encontrar mais esses dois Eu vou retirar essa configuração logo após esse vídeo Mas vocês vão ver que vai realmente valer a pena eu ter feito isso aqui Porque, nas minhas contas aqui, galera Vamos precisar de 1944 Cara, 1944 Draconic Winglet Isso pra fazer vários blocos E vamos precisar de 2.952 Headstones Então, eu vou acelerar o vídeo aí agora Vou ficar pegando aí todas as Draconic War E assim que eu voltar E assim que... é, certo Assim que eu voltar Eu vou poder mostrar pra vocês aí o tanto que eu já peguei, né Então, vou fazendo isso aqui, galera E aí Vamos lá. Ok galera, então vocês já viram aí que Draconium Dust, ou Draconium Wingate, que a gente vai precisar, a gente já tem, eu acho que o suficiente aqui já. Então deixa eu pegar todos eles e queimar aqui, até que não foi tão demorado assim não né, pelo menos pra vocês que estão vendo aí não foi né, mas pra mim foi muito demorado isso aqui galera. Mas beleza, então a gente já tem aqui o suficiente, então deixa eu pegar o resto, deixa eu olhar aqueles 53 ali né, Vike né, e vocês viram que eu nem peguei tudo lá ainda naqueles 3 cometas, então essas configurações não são tão legais assim de se fazer não. Ok, então tá aí, desse nosso Draconium Dust juntando, enquanto isso nós vamos fazer o seguinte, a gente tem Draconium, não, 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 deixa isso quieto. Vamos pegar aqui Headstone, Headstone, a gente só tem um, a gente vai ter que ir atrás de Headstone também. Outra coisa galera, foi que eu já preparei o seguinte, Particle Generator, eu não tinha mostrado pra vocês, olha aqui. Você faz com Blaze Hood, um Draconic Core e bloco de Headstone, eu preparei 4 deles. E o Energy Core, o Energy Core se faz com 2 Wyvern Energy Core, Wyvern Core e Draconium Ingot, foi essas duas coisas que eu preparei. Além disso, eu vou precisar de outra coisa. Caraca, caraca, cadê ele aqui? Uma coisa pra transferir e fazer, né, pegar energia ou então mandar energia, o Energy Pilon, alguma coisa assim. Vou precisar de um Eye of Ender, a gente cria aqui, sossegado. E a gente faz aqui já 2 Energy Pilon, por enquanto a gente vai utilizar 2, depois a gente vai fazer mais. Ok, agora eu vou ter que ir atrás de Headstone, eu tô vendo ali um negócio. Ah tá, o canister que eu tinha preparado pra fazer os outros, certo? É, beleza. Então, a gente vai vir aqui pra Deep Dark agora. Deep Dark. E eu vou minerar o máximo de Headstone possível aqui, porque Headstone vai precisar de muita galera, são quase 3 mil Headstones. Mas pra começar, aqui o que eu vou retirar da Deep Dark é o suficiente pra gente fazer nosso portal. Pra fazer o portal vai precisar de mais ou menos 90 Headstones. Já é complicado encontrar, né galera? Se bem que a gente já tem 22 aqui já, né? E tem Headstone pra caramba aqui. Achei que ia ser um pouquinho mais complicado de se achar, até que não. Tem até ouro aqui, vamos pegar. Urânio. Ótimo. Headstone ali do lado. Beleza, acho que a gente já tem... Ah, não teve graça. Eu não precisei nem acelerar o vídeo. Ok. Então, o que vai acontecer agora, galera? É aqui que entra a parte do OP mesmo. Por que isso aqui é OP? Porque eu vou abrir um portal numa dimensão, que eu só queria ter que abrir, ter que mexer com ele. Só lá no final mesmo, quando a gente fosse fazer só coisa OP. Como a gente só fosse brincar aqui no mapa. Mas, eu senti a necessidade de fazer isso aqui antes. Então, vamos fazer aqui 12? Ah, precisava só de 10. Tá bom. E vamos abrir um portal aqui. Na verdade, não vai ser simples assim não. Headstone. Igniter. A gente vai precisar disso aqui também, galera. Do mod R-Dimension. Vai ser mais uma Headstone, uma Nether Star e um Flint and Steel. É aí que tá, né, galera? É aí que tá. A gente tem uma Nether Star aqui. Pronta. Temos. Beleza, vamos precisar de um Flint and Steel. Vamos criar aqui bem simples. E beleza, a gente tem um Headstone e Igniter. Então, a única coisa que foi mais difícil mesmo foi a Nether Star. De aqui a gente já tem várias, né? Então, vamos colocar ele aqui. Esse portal aqui. Vou ligá-lo como se fosse um do Nether. Assim. Aqui a gente coloca um bloquinho só de apoio. Ah, galera. Vocês podem ter percebido aí também que não tá tendo nenhum mob aí no mundo. Por quê? Tá no Peaceful. Por que que tá no Peaceful? Porque o esquema dessa energia, galera, não tá mandando direito pra suprir... Pra matar os mobs ali. Porque o nosso esquema de energia tá bagunçado. Então, eu deixei no Peaceful porque tá dando muito lag aquele número de entidades. Então, vamos aqui ligar nosso Headstone e Igniter. E vamos entrar nessa dimensão cabulosa que vocês vão ver aqui agora, galera. Galera, se não fosse por causa desse probleminha nosso que a gente tá precisando, eu não iria fazer. Mas olha só, vocês tão vendo que aqui é um mundo de lava. Tem uma questão aqui, galera. Isso aqui não aceita de forma alguma que a gente jogue água aqui. Por que que isso aqui não aceita que a gente jogue água? Porque esse mundo aqui é como se fosse do Nether. Porém, a gente tem aqui um líquido diferenciado. Que é esse aqui, ó. Oil Bucket. Esse Oil Bucket do Buildcraft, se não me engano, é do Buildcraft. Ele faz com que essa lava vire obsidiana. Olha só, não sei se vocês conseguem ver ali embaixo, ó. Deixa eu tirar, olha só. Então a gente vai utilizar da força desse óleo pra gente poder chegar ali embaixo. Olha só. Olha só e olhem que engraçado o meu trocadilho. Então vamos descer bastante aqui, até mais ou menos esse bloco. E vamos tentar cavar alguma coisa pra gente respirar. Beleza, respiramos aqui. Agora a gente já consegue ir acessando aqui. Porém, a gente não tem nenhum bloco aqui pra segurar esse óleo aqui. Ok, a gente faz o seguinte. Cava aqui pra baixo. E continua em frente. Agora sim vamos ter Redstone infinito aqui, galera. Mas eu não pretendo utilizar esse mundo aqui. Depois de fazer o que eu tenho pra fazer aqui, eu não pretendo utilizar ele. Só mais à frente mesmo. Quando eu ver que eu vou precisar. Mas fora isso, galera, eu não pretendo utilizá-lo. Só se for pra buscar lava aqui. Porque vocês viram que tem bastante lava. Mas fora isso, não compensa. Não compensa mesmo. Porque é OP. É muito OP. Vocês podem ver que Redstone a gente tem. Olha isso. Tem aos montes. Então vamos pegando aqui, Redstone. Enquanto isso, nossa experiência só vai subindo. Daqui a pouco a gente vai chegar ao nível 100 de experiência. Ok. Então vamos guardar aqui. E agora vamos vir aqui no nosso Deslocation. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar este cometa aqui e vou retirar ele. Que a gente já utilizou. Agora a gente vai adicionar novo aqui que vai ser Redstone. E vamos embora pra casa. Ok. Outra coisa é a seguinte. Se a gente deixar esse portal ligado, ele vai começar a trazer Zombie Pigments pra cá. Isso é problema. Então é bom que a gente desliga esse portal. Ele traz Zombie Pigments sim. Vocês... Não sei quem acompanha meu canal do Technical Pack 4 viu isso aqui, galera. Ele fica trazendo Zombie Pigments aleatoriamente pra cá. Então eu não vou deixar isso aí ligado, não. Vamos quebrar isso aqui. Beleza. Vamos jogar os Blocks Redstone ali. Ok, galera. Deixa eu ver quantas Redstones eu tenho. Eu vou precisar de 2.952 Redstones. A gente tem 4.139. Viram por que que é OP? Ok. Então vamos fazer aqui vários blocos. Vamos precisar de uns... 5, 6 blocos. 6 stacks de bloco, né. Vai sobrar um pouco de bloco de Redstone aqui. Depois eu pego e faço outra coisa com elas. E também temos que pegar aqui nossos Draconium Ingots. Que ainda estão queimando. Por incrível que pareça, não acabou ainda. Então joga pra lá. Vem cá mais vocês. Joga pra lá. Ok. Deixei terminando de queimar esses. E já deixa eu dar uma observada aqui em quantos que a gente já tem. Ah, 7... Nossa. Quase nada, cara. Porque... Ah, porque tá entrando ainda, né. Ah, certo. Já entrou tudo agora. 1412. A gente precisa de 1944. Ok. Agora eu vou ir começando a montar o que eu quero aqui. Eu vou vir aqui no reator. Onde tá esses reatores nossos lindões aqui. Que vai ter mais. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma forma de armazenar essa energia diferenciada. Claro, galera. Esses blocos aqui vão ser trocados, viu. Não vão ficar assim, não. Não vai ficar esse bloco ridículo. Nem muito menos esse stone aqui. Mas por enquanto eu vou utilizar. Essa estrutura aqui. Pra mim ter base de onde vai ficar cada coisa. Então deixa eu... Vou usar uma configuração aqui rapidinho. Isso aqui diminuiu o size pra 1. Ok. Acho que assim é um pouquinho mais fácil a gente fazer qualquer coisa. Caraca. Caiu o FPS bonito aqui agora. Beleza. Então vamos quebrar ali. Será que assim já tá bom? Acho que vai dar espaço. Vamos ver, galera. Vocês tem que ver que... Tem que entender que essa multiblock que eu vou fazer aqui agora... Nossa, galera. Que coisa OP. Nunca tinha visto coisa mais OP que isso aqui. Vamos mostrar pra vocês logo, né. O que eu quero fazer é isso aqui, galera. É tipo uma bateria multiblock de energia. E a forma que eu quero fazer aqui... Ela vai guardar 2,14 trilhões de RF. Não dá pra ter nem noção de quanto é isso. Quanto de energia. Quanto tempo vai demorar pra encher isso. Se chegar a encher. Não dá nem pra ter noção disso, galera. Então vamos lá. Vamos começar a fazer isso aqui. Pra fazer isso não é tão complicado assim, né. Olha só. Beleza. Então aqui no meio, onde tá esse Building Guide. Que eu tava utilizando ele pra... Aqui. Vou ligar ele aqui pra vocês verem. Agora só que eu fiz merda, né. Beleza. Olha só. Eu tava utilizando ele pra eu saber onde eu vou colocar os blocos. Mas agora ele vai sair daqui. Ele vai dar lugar ao nosso Energy Core. Aqui tá nosso Energy Core. A gente pode clicar nele e ver o quanto de energia tem. Mas por enquanto não tem nada, né. A gente vai fazer subir nos tiers, galera. O tier dessa bateria gigante aqui tem vários tiers, né. Deixa eu subir aqui. Subir, 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 subir. Ele começa aqui do zero. O zero, na verdade, começa do um, né. Ele não tem nada. Eita, caiu aqui meu celular. Beleza. Ele não tem nada em cima dele. Do Energy Core. Só fica ele ligado aqui a nossos... Sempre esqueço o nome disso aqui. Particle Generator. Já aqui, o tier 2, ele já acrescenta alguns Draconium Blocks. Tier 3 adiciona já mais Draconium Blocks. Tier 4 adiciona Headstone e Draconium Blocks. Esse aqui, tier 5, Headstone. Também Draconium Blocks. Sempre tem que ter Headstone no núcleo, né. Esses tiers maiores. E eu quero fazer esse último aqui de uma vez. Logo de uma vez. Não quero nem mostrar pra vocês os outros, né. Então deixa eu... Fazer o seguinte. Começar aqui a fazer assim. A gente vai fazer meio que um quadrado em volta dele. Olha só. Vai cobrir totalmente. Olha só. Beleza. Agora, a próxima parte a gente vai subir um nível aqui. Subir um nível dos lados. Cara, seria muito mais fácil se eu fizesse isso com a minha Builder Wand. É, vai dar uma ajuda. A gente vai vir pra cá. Esse lado aqui também. Mesma coisa do lado daqui. Aqui. E embaixo. Beleza. Se a gente quisesse já cobrir com um Draconium Block. Os Draconium Blocks. A gente já teria um tier bem grande aqui já. Mas eu ainda não quero. Ainda não tô satisfeito com isso aqui. Então o que a gente vai fazer? Vai vir aqui mais um nível. Na verdade eu posso até colocar assim. A gente vai subir mais um nível dessa Redstone. Aqui. E aqui. E agora nessas pontinhas aqui. Tá vendo esses cantinhos aqui que tá a mais? A gente vai cobrir tudo isso aqui. Vai fazer assim. Meio que em volta. De cada. Cada parte dessa que a gente puxou. Ok? Que ele vai ficar meio que uma esfera. Quebra ali. Isso aqui é um pouquinho chato de ficar fazendo galera. Porém o resultado final que é o que é lindo. Beleza. Coloca ali. Traz pra cá. Ok. Tá ficando legal isso aqui já. Vocês podem ver que tá uma esfera gigante aqui. Mas não satisfeito com isso aqui. Eu vou subir mais uma vez esse bloco. Olha só. Tá quase chegando aqui nas extremidades. Então quer dizer que aquilo ali pode atrapalhar um pouco. A gente vai ter que mexer nessas entradas. Aqui. E aqui. E da mesma forma que no último nível. A gente vai tampar essas beiradas. Porém. É. Porém agora vai ficar um pouquinho diferente. Vai ficar meio que sobrando dois. Esses blocos ali. Vocês vão entender o que eu tô falando. Deixa eu terminar de tirar aqui. Beleza. Aqui também vai passando. Até esse lado. Aqui. E esse aqui eu acho que não era pra existir não. Beleza. Agora sim. Aqui também. Vai ter isso aqui em volta. Ok. E aqui também. Vocês vão ver se ficou certo. Se tivesse. Essa coisa certinha aqui. Com dois blocos. Como eu disse. Tem que ficar certinho sim galera. Tem que ser uma esfera. Não perfeita né. Porque nas bordinhas dela aqui. Teria que ter mais um bloco. Mas tem que ser meio que uma esfera. Vocês vão olhando aqui. No. No information tablet ali. Que vocês vão ver. Então deixa eu só dar uma olhada aqui. Em quantas vezes ele vai subir isso aqui. Beleza. Acho que já é o suficiente. Ok. Acho que eu esqueci essa parte aqui de baixo. Mas a gente desce mais um bloco aqui nela. E volta. Passando em volta. Assim. Beleza. Beleza. E beleza. Ok galera. Então a gente já tem uma esfera. Gigantona aqui já. Acho eu que já é o suficiente. Para isso eu vou ter que fazer as contas aqui. Porque eu acho que eu gastei. Eu gastei seis blocos. Certo. Então deixa eu fazer as contas aqui. Bem rápido né. Então vem cá. Calculadora. Beleza. Então seis blocos. A gente teria. Seis. Não. Seis vezes sessenta e quatro. Certo. Seis vezes sessenta e quatro blocos. Trezentos e oitenta e quatro blocos. Ok. Trezentos e oitenta e quatro blocos. Quanto que a gente vai precisar aqui. Trezentos e vinte e oito. Então trezentos e oitenta e quatro. Menos trezentos e vinte e oito. Seria cinquenta e seis. Então só os cinquenta e seis aqui é para sobrar. Eu não sei se eu fiz a mais aqui agora né. Ok galera. Não tenho certeza. Vamos tentar colocar um a mais. Caso não for depois a gente retira. Ok galera. Com certeza não é porque já sobrou só dezenove aqui. Só de eu passar em volta. Então com certeza eu posso ter pego a mais ali. Então vamos fazer o seguinte. Voltar essas configurações disso aqui para o size. Três e três por três. A gente vai continuar quebrando isso aqui. Vamos voltar ali. Quebra aqui. Quebra aqui. E quebra aqui. Porque a gente já está no máximo aqui que ele vai aguentar né. Aqui em cima também. Eu coloquei lá embaixo? Não. Não tinha colocado ainda não. Então beleza. Eu tinha feito um sessenta e quatro blocos a mais. Um stack a mais. Beleza. Então agora a gente vai lá buscar o nosso... Nossos Draconic. Draconium War. Vamos lá. Tem que ter que ir ali né. De qualquer forma. Que já tinha mais queimando. Ok. Vem cá todos vocês. Beleza. Vão todos vocês para aí. Esses blocos de redstone que a gente não vai precisar deles. Então vamos pegar toda a redstone que tem dentro deles aqui. Beleza. Vai para lá. Redstone. E beleza. Ok. Agora a gente vai pegar os Draconium Wingot. Que a gente tem um pouquinho só a mais do que a gente precisaria. Vai precisar de quantos blocos aqui agora? Quantos blocos? 218. Vamos precisar de 218 blocos. Ok. Então 64. 128. Ok. A gente já tem aqui. Deixa eu fazer as contas aqui de novo. 64 vezes 3. 192. Quanto que a gente vai precisar? 218. Então 218. Então 218. Menos 190 e quantos? Ih caraca. Já esqueci. 192 eu acho. Vamos ter mais ou menos mais 26 blocos. Então vamos pegar aqui mais... 26. 26. 5, 26. E agora o que a gente vai fazer aqui? Vai vir de novo no reator. E agora vai ser uma configuração diferenciada aqui. A gente não vai fazer igual a gente estava fazendo com a Redstone. Mas sim a gente vai encobrir toda a Redstone aqui. Como assim? Então a gente vai colocar... Onde que tiver a amostra Redstone a gente vai colocar os blocos de Dracone. A gente não pode deixar nenhuma parte aqui amostra. Mostrando a Redstone é claro né galera. Então vamos colocando... Aqui também. Aqui. 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 Opa. Ficou aqui um errinho hein. Vai quebrar dois. Não tem problema não. Ué. Meu bloco sumiu? Não sei. Não vi. Ok. Então vem cá. Continua colocando. Assim a gente vai fechar um círculo aqui agora. Aqui. E aqui. Beleza. Já tem quase tudo fechado aí. A gente faz o mesmo aqui na parte de cima. Aqui meus blocos. Beleza. Faz o mesmo aqui. Tampa aqui. Tampa aqui. E tampa aqui. Ok. Tampa aqui. Aqui. E aqui. Agora a gente faz os lados. E aqui. E aqui. Agora vocês viram que ficou esses blocos aí a amostra. Então a gente tem que tampar eles. Então a gente tampa. Tudo aqui assim. Agora tem uma coisinha. Nessas pontas aqui não pode ficar dessa forma aqui. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui ó. Na hora que eu vou colocar o próximo bloco. Olha só. Não tem essas pontas. Quebradas desse jeito. Então tem que sempre ter um bloco aqui. Então simplesmente a gente tampar. E colocar o bloco aqui. Tampar. E colocar o bloco aqui. Tampar. E colocar o bloco aqui. Beleza. A parte de cima e dos lados já tá praticamente pronta. Agora só falta fazer essa parte de baixo aqui. Que não vai ser tão complicada depois que a gente fez todas essas outras. Então coisa rápida. Lembra sempre de fazer dessa forma. Fazer meio que um sinal de mais. Ou então um xizinho. E depois você começa a colocar dos outros nas outras partes. Porque fica muito mais fácil a gente fazer assim. Olha só. Que beleza. Vem aqui pro lado de cá. Pro lado de cá. Beleza. Agora é só fazer daquela mesma forma. Tá mostrando. Tampa. Tampa aqui. Tem esse bloquinho aqui. Não pode deixar aquela ponta quebrada. Aqui de novo. Coloca ali. Bloquinho. Tampa aqui. E agora aqui. A gente coloca aqui. Tampa. Tá aqui o bloco sobrando. A gente coloca de novo. Aqui também. Pou, pou, pou. E tampou. Beleza. Acabou nossos blocos. Quer dizer que tá certinho isso aqui. Olha o tamanho dessa esfera, cara. Deixa eu vir aqui do lado de fora. Dessa estrutura do reator. Só pra vocês terem noção de mais ou menos como é que tá isso aqui. Olha só. É quase que a bola inteira ali. É quase que aquela esfera inteira. Cara, eu tenho que trocar esse bloco aqui logo. Vai ficar muito da hora isso aqui. Vamos subir lá então. Beleza. Agora vai ser o seguinte, galera. Não é só isso aqui não. Agora que entra essas outras coisas aqui. Essas outras partes. Por exemplo, esse Particle Generator. Eu vou colocar cada um deles a dois blocos aqui do final do nosso Draconium Block. Se eu não me engano, é até dez blocos, na verdade, que a gente pode colocar ele. Mas eu vou colocar ele somente a dois blocos. E isso dá exatamente na beirada. Olha só. Eu nem tinha feito essa esfera aqui realmente pra essa coisa do Draconic Evolution. Mas acabou funcionando, né, galera? Acabou funcionando. Olha só. A gente coloca esse espaço aqui. Coloca esse aqui aqui. E esse aqui aqui. Beleza. Certifica que cada um eles estão certinho, cada um em sua posição. Dentro dele, tem algumas configurações que eu ainda não aprendi a fazer. Eu ainda não aprendi a mexer com isso aqui. Mas agora aqui fala que é só a gente dar um clique. Um simples clique aqui em um dos Particle Generator. Na verdade, um Shift-Click com o botão direito. E olha só, galera. Olha isso aqui. Não sei se isso aqui me dá dano. Nem consigo nem entrar, pela verdade. Olha. Cara. É, tá bem na pontinha aqui, né? Beleza. Talvez eu vou retirar isso aí. Eu vou ver o jeito que fica melhor depois. Mas, olha isso. Caraca, mano. Mano, que da hora. 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 Que ideia louca. Fazer isso aqui, cara. Nossa. Mas, beleza, galera. Eu clicando aqui, vocês podem ver que vai aparecer ali no chat. Olha só. Zero de 2,14 trilhões de RF. Cara, olha aqui. Também mostra aqui no cantinho aqui, quando a gente olha pra ele. Tier 7, que é o último tier. Cara, olha quanta partícula. Tá, beleza, galera. Próxima parte. Como é que a gente vai fazer pra encher isso aqui de energia. É aí que tá, galera. Por que que eu coloquei os reatores aqui tão perto dessa estrutura? Porque é o seguinte. Eu só preciso encontrar aqui onde é exatamente... É mais ou menos nesse bloco aqui pra trás. Eu quebrei demais, né? Ok. Mais ou menos aqui. Eu vou deixar ele bem alinhado ali com esse. E com esse. A gente vai colocar nossos Energy Pylons. Que eles vão fazer de tudo na questão de transportar energia e tudo mais. A gente pode até colocar ele aqui dentro também. Eu acho que ele vai funcionar. Vamos verificar, né? Mas, beleza. Agora. O que que a gente vai fazer pra testar? Se ele vai conseguir guardar a energia dessa parte aqui. Cadê? Pra onde eu tava saindo? Ok, aqui. Então a gente vai ter que tentar puxar alguns cabos ali. Ou... A gente tem aqui uma Harden Energy Cell cheia. Quase cheia, pelo menos. Vamos colocá-la aqui embaixo. Cetar a configuração aqui de Output pra cima. E a gente vai precisar de um vidro. É, de tudo que a gente já fez aqui hoje. A gente precisar de um vidro. É a coisa mais simples que tem, né? Pô. Beleza. Então vamos pegar aqui um Glass. Um Glass. Que agora a gente vai colocar esse vidro ali em cima desse itemzinho nosso aqui. Nosso Energy Pylons. A gente colocando aqui em cima. Ele vai fazer essa outra coisa aqui, ó. Ó que da hora. E a gente clicando. Como aqui já tá configuração de saída pra cima e não tá tirando nada. É porque ele tá na forma de receber. Mas a gente clicando nele. Ele vai começar. Olha só. A retirar dessa energia. Pra mandar pro nosso verdadeiro Energy Core aqui. Pra onde a gente vai armazenar nossa energia. Vocês podem ver ali que a gente já tem 100 e 200k ali de energia já armazenada. Olha só. Só subindo a nossa energia. Ele vai esvaziar isso aqui rapidinho. Galera. Vocês podem ter certeza disso. E toda a energia que eu tiver aqui. Eu... Na verdade nos reatores. Eu vou fazer ela mandar pra dentro dessa nossa esfera gigante. E essa esfera gigante aqui. Vai ser o que vai... Que vai alimentar os nossos Tesseractis e tudo mais. Pra... Pra as outras partes do nosso mundo aqui, né? Então pra esse reator daqui. A gente vai ter esse Energy Pilon. E poderíamos também colocar mais um aqui. Que ele aguenta até 4 esse Energy Core. Olha só. Já estamos chegando aqui a 1 milhão de RF. Ok. E como ele aguenta ficar nessa área aqui. Eu vou poder... Passar exatamente... Por aqui. Acho que por aqui realmente. Vamos só... Vamos só diminuir o Size aqui de novo. Vamos quebrar isso aqui. Vamos ver só quanto tem de energia. Tá? Tá exociando. Então exatamente por aqui. A gente pode tampar. A gente tem nosso reator. Ok. Sem travar. A gente coloca uma Power Tap. Pra cá. E essa Power Tap. Vai alimentar esse Energy Core. Então galera. Me desculpem. E por boa parte desse vídeo. Ter sido feito. Num jeito muito OP. Infelizmente. Não conseguiriam. Eu não conseguiria mostrar. Ensinar vocês a fazer isso aqui. Antes. Se não fosse isso. Mas então. A gente conseguiu ensinar. Eu consegui ensinar. Eu vou depois em OFF. Trocar todos esses blocos aqui. Deixar uma coisa linda. De se ver por fora. Os Cobblestones ainda. Tô pensando como é que eu vou fazer. Mas é isso aí galera. Eu vou terminando esse episódio por aqui. Se você gostou. Por favor. Dê seu like. Adiciona seus favoritos. Se você ainda não é inscrito no meu canal. Se inscreva. E galera. Fiquem atentos aí. Porque agora com isso aqui. Vai ter muita estrutura da hora aí. Cara. Achei isso aqui lindo. Então até a próxima galera. Tchau galera.